Tão difícil entender o coração E tantas vezes eu tentei Acredito numa história de amor Um sonho lindo, um sonho lindo Sei que vou viver Um anjo veio me falar O amor chegou pra mim Veio me mostrar O sonho não tem fim E não importa quanto tempo vai passar Te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Um anjo me falar Tantas vezes com um beijo eu sonhei Um carinho que eu nunca senti Sei que um dia você vai estar aqui Um sonho lindo Um sonho lindo Um sonho lindo Nos seus braços é onde eu quero estar Eu ouvi falar Todo amor que eu sempre procurei Você veio me mostrar Eu sei que você é o meu anjo Eu sei que você é o meu anjo O amor que eu sempre sonhei Eu sei que você é o meu anjo Anjo Eu sei que você é o meu anjo E não importa quanto tempo vai passar Eu te esperar E nunca foi tão forte assim Eu ouvi um anjo me falar Eu ouvi um anjo me falar O amor chegou Eu sei que você é o meu anjo 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 Obrigado.